Boas donzelas, eu sou a Miquinhas e bem vindos ao meu canal, estamos aqui para mais um grande episódio de The Last Guardian, espero que estejam a gostar da série, o jogo está muito bonito, o trigo é um gostosão, todo fofinho, se ainda não viste a série aqui no canal, passa na descrição, no canto superior direito, estou a adorar, está espetacular, às vezes encravo um bocadinho nos mapas, mas acho que isso é normal, estamos agora a aprender, aquilo é o gulu já a fazer caquinha, ali, oh my god, acabei agora de reparar, estou ansiosa para perceber, se aquele trigo que nós vimos, é máu ou não, eles podiam ser um golpe um pardo oláá, tozinho, ac-ac, anda cá, vem por aqui! Vamos lá, eu caí ali, outra vez T-Riko! ADIWIQ! aju ae Get in here! Don't you understand? E ele... O Caliche Sempre Ora lá Agora mandou saltar Anda Grande chave Isso tudo Bem Vou abrir a porta para ti Espero que não apareça soldados outra vez Esqueci-me que isto não é automático Espero que gostem da qualidade da câmera E o som já deve ter um bocadinho melhor Ainda não tenho nenhum micro profissional Mas posso estar a tirar ali o Blue Yeti E então estou a usar este Espero que vocês gostem Há um bocado caí aqui Por que me enganei Por que me enganei Por que o triângulo É para saltar e não um X Típico Ora lá Keep going You can do this boy Não sei se isto tem segredos ou não Eu não ando a ver nada Porque não quero spoilers Não é obvio Anda Vai sair pelo buraquinho Buraquinho sexy Estou a ver Estou rabiote Estou sexy Uuuu Vai ter mauzões Não vai? É que eu aposto que vai ter mauzões outra vez Uiuiuiui Outra vez E desta vez são mais Ui Tantos Eee Nossa senhor Ok Não 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 Tantos Quantos? Estes são bem alfim Eles correm mais Ou não Ai 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 Mas é mais difícil É mais difícil Fácil Deixa-me Fecha-me And-and-and-and Shiiiiiiiit Eu só faço caca na rica né Vamos lá Vamos lá Tricks Eu não consigo matá-los, é a coisa que mais me chateia, é que não dá para os matar. Uh, fita! Ah, Cristiano Ronaldo! Calma, calma. Vamos aqui, esperar. Olha ele. Tantos. Ah, filha da mãe, estava quase. São um monte. Ao menos não vai ter medo. Fita! Isso é muito difícil, meu. Idiota! Idiota! É o que ele diz. Eu sei. Ui! A ideia da mãe. Deixa-me... Em... 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 É o que ele diz. Tá difícil. Ok, vou puxá-los para aqui. Vou fazer uma pinta. Ai, nunca consegui. Deixa-me empate Ai meu deus Como é que foi a impressão Parece que estão quase quase Vamos lá trigo Só mais uma vez que pensei Opa se eu poupa à beira do trigo Eu consigo destruir alguns Destrói os atores É isso Ande cá Ande cá Ande Destrói os atores Ande Ande destrói Ande Ande Pô se devia dar para destruir Capatinha do trigo Eles são imensos Pantá-nos um ao menos Ande Um 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 Deixem-me 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 Não Não consigo Estão rodeada deles Um Agora Agora Tá quase Está quase Puxa Puxa Vai trico, me salva a gastosão. Me salva. Isso. Vai lá, prostitutos então. Anda. Mete agora comigo ao prostituto. Mete. Eu sou a melhor amiga. Anda cá. Anda. Bum. 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 Olha esta aqui. É o melhor. Anda. Ah pois. Já tive de ter um irmão mais velho. Calma, calma, calma. Aqui está tudo. Deixa-me ir à frente e chamar para ele. Calma, calma. Trico olha para mim. Anda cá. Fizeste muito bem. Anda cá. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aaaaaaah, eu adoro fazer isto! Olha lá. älas o melhor pet de sempre. Vamos ter que ir aqui Aparecido outra vez É mais ali para frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Mais inimigos Ui Está na velina do caraças Vamos lá Já vai Puxa Vem Está aqui uma velina do caraças Está Está muito escuro Espero que esteja tudo bem O cabelo está deficiente hoje Não acham? Trico Trico Oh shit Espera Vou dizer que está aqui no chão Que eu não gosto Vai em cima? Sim Trico Que espaço? Está na provando Vamos lá Vai lá Tu consegues Chegamos lá Não é Braulie? Ana, confere! Que espetáculo! PEPPA Sulta! Vai! Opa! Quem é isso? Ué... Buu boa! Que cabral ali? Agora? Oh, ali em cima Anda, está ali Opa Jesus Que és bom, carambas Deixa cá ver então Sai Oh, eu consigo passar, ok Espera, eu tenho aqui qualquer coisa O que é que eu? É um lagarto Já vamos, já vamos Não tem nada E ele está a chamar por mim? Estou a ir Estou a ir Estou a ir Estou a ir Calma, estou aqui Ah, eu vi o pedi para eu jogar isto Calma Eu vi o a jogar isto Para de brincar Para de brincar Para de brincar Oh, maldito Calma Oh, maldito Para de brincar com isto Calma Oh, maldito Para de brincar com isto Deixa eu ver se é só ver se há comida Calma Queres comidinha? Não tem nada Amigo Acho que era só estou a brincar Bem, vamos aqui Bem, vamos aqui Aqui O que é que tem aqui? Uma porta Uma porta Ok, uma chama Olá E o que é? Tem que saltar para a tua cauda? É isso? Espera aí Deixa eu ver O que é que vais fazer? O que vai ser para saltar para a cauda dele? Tipo eu Oxi Ele vai descer para baixo Espera aí Eu vou contigo Se for contigo Tu salta e vai partir E vai 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 Solta Ali? Ali em cima? Como te fizeste? Olha lá Olha lá Para trás Ande lá mestre Para trás Olha lá Isso agora salta Salta Como é que subiste ali para cima? É bug? Ok Se não nascem Como sempre Jogos Jogos Uau Ai tu vais sem mim Tudo bem Obrigado por esperar amigo Opa 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 Agarra-te ao cordão Opa 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 Ele só salta sozinho Eu quero ele para cima Vai Opa Opa Não Não é para ali Opa Isso Agora salta Não é para ali Já não vai para o lado correto Tipico E não me leva com ele Isto é um bocado preocupante Estou aqui bugada A guerra está porcaria do cabo Ok, vou ficar agarrada ao... Vai agora? Não é ali? Vira para ali Vira para ali Anda Vira te costas Vira te costas Sim Agora Já está a ficar chateado Aleluia! Senhor, passado 30 mil anos Conseguimos And now He died Jump There No Go And now Let's see The skeletons are good Hallelujah my lord Hallelujah Oh shit I have to go there Now this is hard I will not go there It will hurt Will he go there There Okay 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 What is that? What is that? Calm down Calm down Everything is fine Let's just pull the door There What is that? What is that? What is that? What is that? I don't know why I don't know why The doors are But I think Is it for me to go? Where are you? Where are you? Yeah But the trick is not going to pass There Calm down I'm here Calm down Calm down I'm here Calm down There is a way Ask this Look at this I guess you can remove this Let's go O trigo vai adorar este sabor Intenso Espero que ele não coma isto Estamos feitos A ver ele olhar tipo Comida está para lá Vamos mexer daqui Mexer até lá abaixo De forma segura Calma Abaixo das neiras Estou-te a ver Calma Calma meu filho Calma que já vai ser para ti Calma É aqui Clá Puxa esse Anda Acho que vai ir para ti Eu já vi isto Ok, se eu... vou empurrar Agora, sempre a danha Ah ok, chegamos a perder O que é isto? Anda Puxa aquilo Puxa aquilo Vai puxar Guerra aquilo Anda Puxa Anda Puxa aquilo É para te ajudar Puxa Puxa com força Opa Será que tenho que fazer mais alguma coisa? Puxa isso com força Puxa isso com força Puxa isso com força Puxa E eu confio E eu confio E eu confio Puxa 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 Olha Bugou Resteja There is a food Food Get it Go Food for you Put me here Go Hey Hey He doesn't like this There is a little We are going to leave this We are going to leave this Because I have already seen the damage because of this I'm talking about this Oh That was Take care Don't cut you Don't cut you Don't cut you Who is this? Wait I am here I will always protect you I already killed all of you I am here I am here Let's go Good I love this scene of the dark It is also beautiful Always ahead Do you have another? Where is it? There are so many Look at another Let's go to destroy that To destroy that Calm down Calm down It is all controlled I will not know I will know The last one is this Jesus Where is it? Or the two Oh shit Oh shit Oh shit Oh Trika come here Go go Save me Are you ready to jump? I will jump I will jump After all he did not save me Well guys, I think we will also be here He was like there And I thought I would jump But he didn't Well, thank you for your support We will be here I am Mickey and we will see you in the next episode I hope you enjoyed this series That is spectacular, Trika is there Thank you for your support It's okay See you Bye 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 Bye